Nós aqui estamos com o índio Chulita da tribo Chukuru do Amazonas, esse brasileiro, esse irmão que anda pelo país, orientando, mostrando a importância do meio ambiente. Fala um pouco da sua língua, ou mesmo palavras da sua língua, que você se comunica a Priscila na tribo das aldeias. Nós temos uma coisa que preservamos muito, nosso sistema de falar com os parentes, porque se eu chegar aqui e for falar alguma palavra, para você que vai ver celular, não vai entender. Mas nós vivemos nossos princípios do jeito que os nossos antepassados. Colégio, você chega, professor, quem disse? Não. Quando chegou aqui português, nós já estávamos nesse torrão de terra que o criador botou. Então nós que chegamos na frente. Primeiro o índio, depois chegou a pessoa para procurar construir, que hoje nós sabemos que é acabar. É isso que nós lutamos pelos nossos direitos e pela preservação. Quando é época de peixe produzir, nós respeitamos. Nós vamos para dentro da floresta, lá tem fruto, tem açaí, tem fruto, tem tudo para nos alimentar. Tem caça. Então nós respeitamos a vida da floresta. Coinho, e a questão do Deus Tupã, das vivendades, como é essa cultura de vocês? É, Tupã é o criador que você conhece como Deus. Tupã é Deus. É, é, nosso, todo indígena, todo indígena de mundo, Tupã é o criador, nosso pai de bondade. É um só. Diga algumas palavras aí que você fala na união com seus parentes. Na sua língua mesmo, que eu não vai entender. É, como eu vou dizer, é, que vai fazer. É, é, qual é o quê? É, é, vai lá, vai aqui, você conhece como... Mandioca? Mandioca. É, essas coisas. Eu espero que isso, que essa pequena entrevista que nós falamos aqui, que sirva para vocês, a oportunidade, pensar nisso, chegar em casa, chegar perto de amigo, onde tiver, você procurar, tirar pelinha de chão e procurar, colocar aí em cima. Porque se todo você procurar fazer algo pela natureza, lá na frente, seus filhos, seus netos, e seu biné, vai agradecer, vai conhecer, a, a, o que você fez. Que se não fosse outro que luta por nós, nós já tinha se acabado. Hoje eu estou andando, é, Brasil todo, não é em busca de riqueza, não é em busca de dinheiro. Quem menos precisa de dinheiro, somos nós indígenas. Não desfavorecendo vocês, vou explicar. Dentro da floresta nós temos água e abundância, que é o grão do pano nos dá, caça, pesca. Então, estamos andando muito e todo para alertar e você procurar, é, respeitar a mãe natureza. A mãe natureza, a mãe terra, é, é onde nós adquirimos tudo. Então, muito obrigado, índios Cholina, do Tiamã, da tribo Chumurulato, do Alto Amazônia. Quem poupar, abençoe.